Sede Santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo? Vamos conhecer a história hoje de um santo sul-americano, latino-americano, do Equador. São Miguel Febres. São Miguel nasceu no ano de 1854, mas ele não tinha o nome de Miguel. O nome dele era Francisco Luiz Febres, Cordeiro e Munhoz. Ele adquiriu o nome de Miguel quando fez os votos na congregação dos laçalistas, onde ele se tornou um religioso. Vamos à história desse grande homem. Ele nasceu no Equador, nas proximidades de Quito, capital do Equador. Era filho de uma família nobre, uma família rica, e teve um irmão e uma irmã. Quando ele tinha nove anos de idade, ele que já vinha sendo muito bem educado pela sua mãe, principalmente, na fé católica, na fé cristã, ficou órfão de mãe. O seu pai casou-se novamente e a sua esposa, a nova esposa do seu pai, tinha também um filho, era também viúva. E ele adquiriu, assim, um outro irmão. Um irmão adotivo, por assim dizer. Mas, Francisco, como então era chamado, entrou para um colégio, justamente, da congregação de Laçal, dos laçalistas. E ele fez toda a sua educação ali dentro daquele colégio. E foi crescendo dentro dele a vontade de ser religioso. E, de fato, quando ele tinha uma certa idade, quando ele estava com 21 anos, decidiu se tornar religioso, a contragosto do seu pai, que não queria. Mas, depois de algum tempo, o seu pai acabou se convencendo de que, de fato, Francisco queria ser e seria um grande religioso. E, então, ele tomou para si, fazendo os votos na congregação dos laçalistas, o nome de Miguel, o Frei Miguel, ou Irmão Miguel. E ele se tornou um professor. E foi um grande professor. Ele foi conhecido, ao longo do tempo, por ser uma pessoa muito delicada, uma pessoa muito gentil. E, ao mesmo tempo, muito inteligente. E que tinha uma didática, principalmente para ensinar as crianças, muito boa. E, então, Miguel começou a escrever. Escreveu muito, principalmente livros ligados à educação. São formas didáticas de educação. E, devido a essas obras dele, a esses escritos, ele acabou sendo convidado para fazer parte da Academia de Letras do Equador. E não foi só do Equador. Depois, ele também entrou para a Academia de Letras da Venezuela, da França e da Espanha. Ele passou mais de 30 anos lecionando em Quito. E, realmente, se tornou uma pessoa muito conhecida e respeitada pela sua forma de pensar e, principalmente, pela sua gentileza. Em 1905, ele foi mandado pela ordem dele para a Espanha, para fazer um trabalho de tradução de algumas obras do francês para o espanhol. Ele, que era muito inteligente. Ficou logo um tempo. Em 1908, ele começou a adoecer. Começou a não passar muito bem de saúde. E, em 1910, ele acabou falecendo e indo para a glória de Deus. Em 1937, os seus restos mortais foram trasladados novamente para Quito. Ele que tinha sido enterrado lá na Espanha. E o túmulo dele em Quito se tornou um local de peregrinação. Muitas pessoas começaram a relatar milagres e graças alcançados pela intercessão de São Miguel Febres. Em 1977, ou seja, 40 anos após os seus restos mortais terem sido trasladados para a capital do Equador, São Miguel foi, de fato, beatificado pelo Papa São Paulo VI. E, depois, em 1984, foi canonizado, finalmente, pelo Papa São João Paulo II, se tornando o primeiro santo equatoriano. Uma outra curiosidade a respeito de São Miguel é que ele foi o primeiro religioso, de fato, equatoriano a ser admitido na ordem dos laçalistas. Nenhum equatoriano antes tinha sido admitido na ordem. Ele foi o primeiro. Olha que coisa interessante. E, até hoje, as obras de São Miguel Febres ainda são estudadas. E muitos dos seus livros são utilizados nas escolas para a educação, principalmente, de crianças e jovens. Assim, conhecemos uma história de um grande homem que resolveu atender ao chamado de Deus, dedicar a vida a esse chamado. E se tornou um homem maravilhoso, que transformou e continua transformando a vida de muitas pessoas. Sede santos como eu sou santo. Assim diz o Senhor. Se você gostou da história de São Miguel Febres, dê o seu joinha. Nos ajude a evangelizar, compartilhando esse vídeo com os seus amigos. Também inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui, pelo nosso canal no YouTube da DSTFM, e, principalmente, por esse nosso quadro, Conhecendo os Santos. Até amanhã, com mais uma história de um grande santo. Conhecendo os Santos. Uma produção de Esterro FM.